Como pode ser gostar de alguém E se tá alguém, não ser seu Fico desejando nós, gastando mar Todo só o postal, mais ninguém Peço tanto a Deus para esquecer Mas só de pedir, me lembro Minha linda flor, meu jasmin será Meus melhores beijos serão seus Sinto que você é ligado a mim Sempre que estou indo, volto atrás Estou entregue a ponto de estar sempre só Esperando um sim ou nunca mais É tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim ser sim amado E tudo acontecer Sinto absoluto o dom de existir Não há solidão nem pena Nessa doação milagres do amor Sinto uma extensão divina É tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim ser sim amado E tudo acontecer Quero dançar com você Quero dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Ei, 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 ei Tchau 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 Tchau